Fala aí galera, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Então tá bom. Galera, é o seguinte, vamos dar um passeio, vamos dar um rolê e vamos conhecer uma cachoeira top, hein? Rapaz do céu, falar a verdade, uma cachoeirona show de bola, estamos indo lá conhecer. Vamos no Salto Apucaraninha, já ouviram falar desse salto aí ou não? Rapaz do céu, é grande essa cachoeira, hein? Só que tipo assim, essa cachoeira não pode entrar lá nela, entendeu? Porque ela não vale assim, então tem uma caída muito grande e aí não pode entrar. Isso amor, vem pra frente. Nós estamos passando aqui em Apucarana agora, tá bom? Daí a gente vai mostrar pra vocês aí o trajeto certinho. A gente veio de Maringá, aí estão passando aqui em Apucarana e mais aqui na frente vai ter o acesso que daí a gente entra pra Tamarana. E daí a gente vai mostrando pra vocês aí os acessos certinho. Quem quiser vir conhecer essa cachoeira. E aí gente, é bonita, hein? Coisa linda a cachoeira. Eu vi pelas fotos na internet aí. Olha, coisa linda, viu? Tem um problema lá que às vezes, como essa cachoeira é numa reserva indígena, às vezes os índios estão meio embaçados lá e estão lá beirando a cachoeira lá, arrumando rolo, entendeu? Mas é só de vez em quando, só. Vamos torcer pra que hoje eles não estejam lá e dá tudo certo da gente conhecer, tá bom? Mas vai acompanhando aí, vai assistindo o vídeo aí que daqui a pouco a gente chega no trevo ali que entra e daí a gente filma mais pra vocês, beleza? Vai acompanhando aí. Aí galera, ó. A gente tá um vento danado aqui, ó. Qualquer coisa vocês perdoem, viu? Ó, ali, perto de onde tá passando o trem, lá de cá do trem assim, é onde é a rodovia, tá? Ó o caminhão passando lá. Então quem vem de Apucarana, logo que você passou Apucarana, dá uns 5 quilômetros depois de Apucarana, aí já tem esse retorno aqui que você pega aqui e você entra e daí você pega essa estradinha aqui, tá bom? E aí galera, eu não sei não, viu? Mas acho que a gente entrou numa enrascada. Eu joguei no GPS aí pra levar a gente lá e... só que é o seguinte, olha aí pra vocês verem. Acabou o asfalto. Todo lado bom da viagem tem seu lado ruim. Rapaz, acabou o asfalto, a sogra começou a tossir. Meu pai amado, nossa senhora, viu? Eu não sei não, viu gente? Nós estamos indo aqui, mas... Eu acho que nós entramos numa fria, viu? E olha o barro. Choveu, tá barro. A véia tá tossindo de monte. Eu não sei se eu acudo a véia, se eu desvio das postas de barro. Eu sei o que eu faço agora, gente. Olha aí. A gente vinha vindo, tudo normal, tudo certinho. No asfalto. No asfaltinho. Agora, olha só, acabou o asfalto, começou a estrada de chão. E aí agora tem uns pedaços que tem asfalto, estrada de chão misturado, buraco. E diz que ainda é uns 10 a 11 quilômetros facinho, ó. Aí pela frente. Ah, vou falar a verdade, ó. Quando vocês forem, vocês pegam outro trajeto que vai lá, direto lá por Tamarana, tá? Não vem aqui por Pinhalzinho, aqui, por esse lugar que eu falei, não. Meu Deus do céu, gente. Pensa numa enrascada. Na hora de voltar, nós vamos voltar lá pro outro lado, lá. Mas é isso aí. Fazer o quê, né? As aventuras têm seus preços. A gente não conhece o local, nunca foi, né? Então, vamos lá. Vamos indo. Mas tá bom. A mãe parou de tossir, amor. É, vamos acudir a velha aqui. Dá um pouco d'água pra ela agora. Deixa eu ver se ela parte de tossir, coitada. Dá um gole de café pra ela. Beleza, gente. Vai acompanhando aí. Ah, filmarei o buraco. Ai, ai, ai. Se aparecer alguma coisa aí, a gente mostra pra vocês. Mas olha... Ficou triste o negócio aqui agora. Ficou tenso, viu? Escuta, os torcidas dela. Ai, ai, ai. Ah, eu vou largar a sogra aqui, viu? Vou embora só a noite. Eu vou largar você aqui, não minha mãe. Mas é isso aí, galera. Vai acompanhando aí. Qualquer coisa a gente mostra pra vocês. Aí, gente, ó. Graças a Deus saímos daquela estrada ruim. Aí voltamos pra estrada normal de novo. Asfalto. Civilização. Asfalto. É, assim, eu joguei no Google Maps. Daí ele joga você pelo caminho mais curto, né? Só que o caminho mais curto passava por aquela estradinha de chão ali. Não é muito, dá 11, 12 quilômetros só, entendeu? Mas tá bem ruim, né? Bem ruim pra andar, bicho de maria. Ah, não. Na hora de ir embora, nós vamos pelo asfalto normal mesmo. Mesmo que seja mais longe. Mas é isso aí, galera. Vai acompanhando aí. Que agora nós estamos no trajeto certo. E agora nós vamos chegando lá, beleza? Vai acompanhando aí. Valeu. É alegria de pobre dura pouco, pessoal. Entramos de novo na estrada de chão. Mas agora é porque já estamos chegando. Falta 13 quilômetros. Estrada de chão. Aê, vamos indo. Devagarzinho, nós chegamos lá. Porque a pouco estamos lá, gente. Aê, galera. Estamos chegando, hein? Estamos pertinho aqui agora. Olha lá. Vai vendo aí. Vocês viram a represa hidrelétrica. Seu destino estará à esquerda. Vai ter um riozão aí, ó. Eu acho que é por aqui a cachoeira, viu? Olha que massa, ó. Aí a cachoeira. É tipo uma represa hidrelétrica assim e tal. Legal, tá vendo? Ó, que bacana. Bonito, né? Nossa. Ah, a cachoeira tá aqui, gente, ó. A cachoeira tá do lado de cá. Seu destino está à esquerda. É, ó. A cachoeira tá aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ser aqui. Mas tem um mirante que a gente consegue ver ela. E a gente vai ali no mirante, tá? Vamos entrar lá. Mas o riozinho é esse aqui, tá vendo? Tem essa... Essa... Eu acho que é tipo um negócio de energia. Uma hidrelétrica assim, sabe? Não sei se funciona. Mas é tipo uma hidrelétrica assim, ó. Tá vendo, ó. Eles represaram ali. E daí o riozinho desce. Nós estamos em cima da ponte aqui, ó. E daí é aqui a cachoeira, ó. Aqui é a cachoeira, ó. Ela cai lá embaixo. Aí nós vamos lá no mirante pra mostrar agora, tá? Vai acompanhando aí. Olha lá. Olha aí, galera, ó. Então é assim, ó. Aqui é a parte de cima. Onde fica a hidrelétrica. Eu acho que essa hidrelétrica funciona assim, tá, gente? Porque... Lá embaixo... Bem lá embaixoão. Olha lá, ó. Vocês estão vendo uns negócios brancos lá? Lá tem um monte de negócio de energia e tal. Essas coisas assim. Tem uma... Uma casa lá, sabe? Esses... Ah, esses negócios de energia aí. Que geram energia e tal. Então eu acho que... A força da água desce... E gera alguma coisa por aí, entendeu? Mas é muito massa. Ó, então é assim, ó. Tá aqui. Certo? O reservatório da usina. Aqui é onde desce o riozinho. Vem acompanhando. Aqui é onde nós passamos na ponte. E aqui tá a queda d'água. A cachoeirona. A gente vai por aqui. Tem um mirante. Tá vendo? Tá vendo, ó. É um mirante. Gente, e é muito alto. É muito, 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 muito alto. Nossa. Dá até uma coisa ruim a hora que chega aqui na beirada. Meu Deus do céu. Ó o tamanho da cachoeira. Que coisa linda. Só que não pode descer lá, tá, gente? Lá é proibido descer. Até porque eu acho que nem tem como descer lá. Pra descer lá, eu acho que você tem que vir só beirando o rio, subindo por lá. Lá, tá vendo, ó. Onde é os negócios de geração de energia. É lá, tá vendo o que eu falei pra vocês. Deixa eu tentar aproximar aqui e ver se tá pra ver alguma coisa. Olha lá, ó. Que é lá que é a geração de energia. Que tem. Gente, mas é muito massa. É muito, muito, muito massa. É uma altura que, meu Deus do céu. Olha só. Tem os morros. As beiradas aqui. E aqui é o precipício. Olha só. Aqui. Pisou aqui errado e já cai lá embaixo. Mas é muito linda a cachoeira. Muito, muito, muito linda. Olha. Eu não tenho certeza, mas... Eu vou confirmar e eu deixo aí. Mas, se eu não me engano, é 140 metros de altura. É muito bonito. Olha o paredão de pedra que é aqui. Gente, é muito alto. Muito, 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 muito alto. Até lá embaixo. É muito bonito, viu? Olha. Valeu a pena, viu? Pegamos perrengue ali. Estrada de chão. Até não engravei. Depois parece que deu uma chuva meio que de vento aí essa noite. Tinha umas árvores caindo no meio da estrada. A gente foi passar e o carro enganchou lá. Vou falar, hein? Foi um perrengue pra chegar até aqui. Mas, valeu a pena, gente. Olha. Valeu muito a pena. A cachoeira é muito massa. Olha só que legal. Onde o rio desce, aí faz tipo uma laje assim, ó. Ali em cima dá uma foto bem bonita. Só que é proibido ir lá. Se, de repente, a polícia passa aí. Polícia ambiental, né? Passa aí e vê a gente lá. Aí dá até cadeia. Não pode, não. É só aqui mesmo. Bonito, né, gente? Ei, coisa linda. É isso aí. Vai acompanhando aí, né? Vamos mostrando mais pra vocês. Vamos tirar umas fotos aqui agora. Ah, deixa eu mostrar um negócio aqui. Do ladinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem uns parafusos fincados aqui, ó. Ó, aqui na pedra. É uma laje. Uma laje bem grandona. Provavelmente, gente, isso aqui deve ser alguma coisa de rapel. Acho que a galera deve fazer rapel aí. E deve descer isso aí. Olha o buraco. É um buracão enorme, hein? Eita, coisa linda. Mas já valeu a pena, viu, galera? Nossa, ó o riozinho lá embaixo. Fica bem fininho mesmo. E o rio é largo, viu, gente? Corre bastante água. Mas é muito massa. É muito grande. Coisa linda. Vai acompanhando aí. Aí, olha só. Aqui é onde é a barragem da hidrelétrica. Tá vendo? Um lagão aí, bem grandão. Tem mais aqui para trás. Aqui está escondendo aqui o negócio. Mas ele é bem grandão. Vai até lá em cima mesmo o lago, ó. Enorme, hein? Deve ser bom pescar aí. Deve ter peixe. Olha só. Tá vendo? Que massa. Na época da chuva mesmo. Quando desce bastante água. Deve ser bonita a cachoeira aí, hein? Nossa. Deve correr um tanto de água ali. Que olha, eu vou te falar. Deve ser coisa mais linda. Olha aí. Olha que massa. Estamos aqui no meio, ó. Aqui já é o lado de baixo. Bacana, né? Tá bom. É isso aí. Olha aí, tio. Está ali na frente. Olha lá. Água. Está passando por cima. Olha. Não sei se é normal ela passar por cima assim. Eu acho que não, né? Da barragem aqui. Não deve ser normal assim, não. Mas corre bastante água. E você viu que ele caiu de buraco? Deve ser mais fruto. É. Ali deve ser o... Onde esgota a água. Passa a água. Pode girar a turbina. Até lá em cima, gente. A represa, ó. Muito bonita, hein? Nossa. Valeu a pena o passeio. Muito gostoso mesmo. Vai acompanhando aí. E aí, galera. Vale muito a pena vir, viu? Vale muito a pena você vir conhecer a cachoeira. Tirar umas fotos. Mas se ainda tivesse um drone, né? Se tivesse um drone para levantar, fazer uma filmagem e tal. Aí sim que ia ficar legal. Mas já é show. Já valeu a pena ter vindo conhecer. Ter podido conhecer essa cachoeira aí. É coisa linda mesmo. Tá bom? É isso aí, galera. Se você gostou, então, deixe seu like. Curte, compartilhe. Inscreve no canal aí, galera. Dá uma força pra gente. Inscreve aí. Beleza? Curte aí a cachoeira. Valeu! Tchau. 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 Se inscreva no canal.